Salve galera do FK Brasil, beleza? Meu nome é João Pedro e no vídeo de hoje eu trouxe aqui 3 trabalhinhos aí muito simples mas muito eficazes aí pra você tá trabalhando o seu drible em velocidade, a sua condução e o seu domínio de bola, controle de bola, ok? Então você tem que ter um domínio muito bom sobre a bola pra você tá conseguindo se destacar durante os jogos, conseguir tá driblando aí simplesmente seus adversários naquele espacinho bem curto. Então a gente vai trabalhar bastante hoje essa condução com as duas pernas ali movimentando bem, girando bastante o seu tronco ali né, fazendo esse jogo do corpo pra você tá conseguindo pegar uns dribles bem simples e bem fáceis aí né, em alta velocidade em espaço curto, tipo o Messi ali que sai cortando tudo os caras assim ó, muito rápido e ninguém entende como. Cara, isso tem como você evoluir trabalhando com esses exercícios que eu trouxe aqui, beleza? Então já deixa like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ativa aquele sininho das notificações né, pra você não perder nada do nosso conteúdo porque o nosso conteúdo cara, tá muito top, show de bola, então se você não quer perder nada, se você quer evoluir, não esqueça do sininho das notificações, ativa ali todas as notificações, que senão o YouTube não vai mandar pra você e você não vai ficar sabendo quando tem vídeo novo, beleza? Então bora passar pros exercícios. Então jogador, pra gente começar aqui já temos um trabalho bem simples, mas muito bom que você vai tá trabalhando aí, tanto o seu piquezinho quanto o pique com a bola, beleza? Vai trabalhar das duas formas e ele vai ser montado desta forma aqui ó Então você vai pegar os cones aí né, e você vai fazer mais ou menos aí um sinal de mais, só que a gente vai fazer aí entre 6 a 7 metros, que tá ótimo esse trabalho Então desse cone aqui para o cone do meio, a gente tem 6 metros, do cone do meio pro cone final lá, mais 6 metros, do cone do meio pro cone lateral, mais 6 metros e deste cone aqui pro outro cone lateral, mais 6 metros, beleza? Então 6 metros sempre do cone das laterais, sempre por fora, pro do meio 6 metros, bem simples de montar, vai ficar um sinal de mais aí que vocês vão ver, bem tranquilo, beleza? Sem complicação nenhuma, mas como é que vai funcionar esse treinamento? Já vou passar pra vocês aqui, mais ou menos o exemplo de como fazer ele, depois eu fazer um exemplo totalmente na melhor performance, beleza? Vamos lá então, você saindo de uma das pontas, você vai correr até o meio pra pegar a bola, então vamos lá! Pegou na bola, conduz até o final Faz o giro no cone, trouxe a bola, largou a bola, correu Aí você vai se deslocar por fora, ok? Vai sempre pra sua esquerda, depois você faz pra direita, beleza? Vamos fazer pra esquerda aqui, por fora, trotezinho, bem tranquilo Vem por fora, entrou, de novo, pegou a bola Deixou a bola Esquerda E assim você vai indo até você chegar lá no primeiro, beleza? Bem simples, bem facilzinho, vamos passar aí por exemplo Pra esse vídeo também não ficar tão longo, né? Então vou fazer o exemplo aqui que vocês vão pegar bem certinho como é que faz, bora! Tchau, 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 tchau! Então, quantas séries e quantas passadas você pode fazer? Como eu falei, a gente vai fazer três estações Então você pode estar fazendo aí pelo menos umas três séries em cada estação, né? E passadas assim você pode estar fazendo umas oito cada vez que você passar pela estação Lembrando, isso se você só for treinar esses treinamentos que eu tô passando aqui no seu dia, ok? No caso, no seu turno de treino, né? Tipo, você vai treinar de manhã com bola só Bom, você só vai fazer isso daqui, beleza? Aí você faz do jeito que eu tô falando Se não, cara, se você for fazer físico, chutar bola, outras coisas Cara, faz só uma série, entendeu? Que tá ótimo, senão você vai acabar quando vê se lesionando Então você faz aqui sempre pros dois lados Porque primeiro a gente vai estar sempre, como eu falei, girando aqui no cone, ó A gente tá indo em direção do cone Então, como eu falei, a gente vai estar girando pra esquerda, ó Depois que você girou, isso daqui vai se tornar sua direita, ok? Mas primeiramente é sua esquerda Depois você faz ao contrário Quando você vier pra cá, você gira pra cá, ó Pra direita, ok? Então você vai fazer pros dois lados Faz quatro pro lado esquerdo No caso, girando sempre pra esquerda E depois pro outro lado Sentido horário e sentido anti-horário, beleza? E vamos passar pro próximo Segunda estação agora, gurizada Vamos lá Ou então gurias também, né? Porque tem bastante jogador agora acompanhando o canal Então a gente tem que falar pra elas também Então como é que vai funcionar esse trabalho? Você vai posicionar um cone aqui E aí você vai contar quatro passos Até posicionar os outros cones Vamos lá Um, dois, três, quatro E aí você vai posicionar cinco cones em linha reta E aí posteriormente a isso, como você fez lá Mais quatro passos E posiciona mais um cone final Cara, esse trabalho aqui eu vou falar pra você Ele é muito seu Então você tem que utilizar ele de que forma? Da forma em que você vai sempre Pegar e criar dentro dele As suas, é, controle de bola Os seus dribles, entendeu? O seu estilo de jogo mesmo Cara, eu não vou dizer aqui pra você Cara, faz só uma passada com uma perna Ou faz com as duas só e deu Não Você aqui pode inventar Pode dar uma pedalada Pode brincar com a bola mesmo Pra você tá, é, sabendo, né? Criar a arte do improviso, ok? Então vamos passar aqui pro início Já vou fazer o exemplo direto Que é muito mais simples do que vocês imaginam Passadas que vocês vão fazer aqui Também pode fazer aí de oito a dez Porque é um trabalho que não vai pegar muito aí Né, o seu pulmão, o seu físico Enfim, vai ser bem ali pra você tá trabalhando A sua técnica, beleza? Então vamos passar ali Tchau 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 Então jogador aí Como eu falei, né? Você vai tá improvisando Dentro do trabalho Então assim, de diversas formas Uma perna Depois a outra Depois as duas junto Uma pedalada Uma brincadeira ali Você quem decide, beleza? Vamos passar pro próximo Então atleta A última estação aí Pra você tá fazendo Essa maestria, né? Como eu falei Já esse controle de bola todo aí E o seu drible também Porque isso aqui, cara É drible Então assim, ó Como é que você vai funcionar Nesse trabalho agora? Esse trabalho aqui Ele é bem Complicadinho Mas depois que você pegar Você vai ficar bem tranquilo aí, cara Você vai fazer ele Vai tirar de letra, beleza? Então você vai posicionar O primeiro cone Aqui na frente Tenta colocar sempre um cone De outra cor aí Pra você não tá se perdendo, né? Às vezes você tem Cones aí só de uma cor Acaba sendo ruim Mas não quer dizer Que você não vai conseguir trabalhar Beleza? Mas se você tiver Você coloca de outra cor Eu coloquei aqui um cone cinza Aí pra minha direita Eu posicionei mais três cones Essa distância aqui, ó É de um, dois passos E a distância entre os cones pretos aqui É de um passo Beleza? Bem tranquilo aí Bem simplesinho Então você posicionou do lado direito Você vai posicionar também lá Do lado esquerdo, ok? E na nossa frente Deste cone aqui inicial Um, dois, três Quatro passos, beleza? E aí você vai posicionar Cinco cones em fileira reta aí, ó Bem tranquilo também Um passo entre cada um, ó Explicação aí do trabalho, né? Bom, como é que vai iniciar? Você vai iniciar indo pra um dos dois lados Tanto faz, porque você vai ir pros dois Então vamos dizer que a gente vai ir Pra nossa direita primeiro Vamos lá Pegou Conduziu a bola Parou Aqui você dá aquela travada assim, ó E já trabalha o seu gingado Beleza? Olha Jogou a bola assim, ó Dá aquela travada assim, ó Por quê? Porque às vezes você vai Dar aquela ameaçada no marcador, né? Que você vai dar um passo Alguma coisa e parou E aí o marcador dá aquela balançada já Aí você vai fazer o quê? Você vai rolar com a sola do seu pé Com a perna esquerda Rolou Parou com a direita Rolou Parou com a direita Beleza? E aí voltamos Voltamos pro meio do trabalho E agora nós vamos fazer pro outro lado Beleza? Então aqui da mesma forma Como você fez lá, você vai fazer pro outro lado Pra esquerda Pra esquerda, pra mim Vai ser mais difícil Porque eu sou direito Então tipo Eu tenho mais movimento pra minha direita Mas Vamos treinar Jogou a bola Parou E aí rolou Ok? E aí você vai retornar Retornou Veio por fora Trouxe pro meio Daí E aqui você vai brincar com a bola de novo Conduçãozinha Só isso Ok? Como eu falei aqui no meio Você pode estar fazendo diversas formas Com a perna Com as duas Enfim Pode estar fazendo aí só Pular com a croqueta Passando Aqui você brinca Você improvisa Enfim Vai fazendo aí o que você acha que tem que fazer Pra melhorar a sua técnica Vamos passar aí por um exemplozinho Um pouquinho mais rápido Aí você tá pegando Bora Então Quantas passadas ali você vai fazer? Como eu já falei aqui Pelo menos três séries Ok? Mas passadas nesse trabalho aqui Você pode estar fazendo Umas oito Umas seis Que tá tranquilo Aí você vai ver O seu nível físico Como eu sempre falo aqui Cara Tem muita gente no canal Então eu não tenho como saber né Como está o nível físico de cada pessoa E também tem a É idade né Faixa etária aí de cada um Então cara Um cara que tá com 25 anos Ele não pode fazer A mesma coisa Que um cara de 14, 15 anos tá fazendo Ok? Então você tem que se conhecer Tem que saber o que você precisa E o quanto você precisa evoluir Então você vai fazendo sempre esse jogo Ok? Bem tranquilo aí Eu deixo isso com vocês Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham curtido aí né Se você tem alguma sugestão De vídeo Comenta aqui Que a gente vai estar trazendo pra você Melhorar aí Seu físico Seu cabeceio Seu chute Qualquer coisa que você comentar A gente vai estar trazendo pra você A gente vai estar se informando E trazendo o melhor conteúdo pra vocês Beleza? Então deixa like no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito E até a próxima É os guris E até a próxima